A gente vai brigar com o Mano Bracos. Você reconhece o próximo filho? Isso é apenas uma foto de inocência. Suas pernas não são rosas, mas Sarah. Seu sorriso não é curioso, mas crooked. Surpresa! Você deixou um garoto para morrer em uma caixa de prisão, e eu o fiz aqui. O que você diz para isso, hein? O que você diz para isso? Eu não sou um garoto pequeno. Eu não sou. Quer dizer, eu poderia ver o que você pensaria que eu sou. Sua voz muda, se torna mais profundo, ruramente. Oh, realmente? Eu não sou. Diga oi ao seu erro. Um sorriso se transforma em seus olhos, mas seus olhos estão vazios. A luz em eles se tornou branco. Cada vez que ele pode ter sido como um humano santo e funcionário, é bem e verdadeiro terminado. Sim, meu senhor Lucien. Eu estou vindo. Eu vou libertar você. Eu vou proteger você. Eu estou vindo, meu senhor. Eu estou vindo, Lucien. Eu estou vindo. Eu estou vindo. Eu estou vindo. Eu estou vindo. Bem, é só um problema. Agora eu vou para a linha. Bem, esse é um problema resolvido. Agora vamos para o próximo. O ódio a um bicho é louvável. Ela nem chegou e já morreu. Até a próxima. Tem 4 esqueletos? Vou achar um ogromunhão aí Pelo amor deus, fica longe de RPG por um tempo Depois que acabar o Baldur's Gate, não vou pegar o RPG tão cedo Não sei, pode ser Um erro Reveal-se Meu Deus do céu cara Não sei Não sei Não sei Não sei Não sei Não sei Vem comigo, vem contigo, Lawzer Eu, tudo e eu Espero que o cachorro tome hit kill Não sei Mas é que é boa Porque a gente tem cover das magias dele Não sei Eu matarei todos os agudos pela fora Não sei Não sei Não sei Como pode uma flechinha doer tanto né? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tá, vai tomar no porra É só que faltava Tá! Eu perco um aliado e trago o trilha de volta Mas não tem problema, eu perco um aliado e trago o trilha de volta 4, correção 5, correção 5, correção 4, correção 5, correção 1, correção Hora que eles vão querer matar a lusa e tirando a exa Olha todos os crentes espancando ela E é 2 turnos encantados ainda, é muita coisa Vivaço Pera, você usou peace of mind e tirou a condição de você mesmo? Não foi isso que aconteceu? Entendi Foi isso? Quebrou a porta parede? Meu Deus Caralho velho, universo obrigado, eu te amo Não creio Tem um cara aqui ainda além do outro ali no outro Glória é minha Tchau 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 Ele vai atacar a gente de qualquer jeito Fique cego Silenciado Se você é mago Será, João? Eu acho difícil A gente vai tentar Eu entendo tudo na história do Divinity Até esse momento da história aqui O que tem a ver esse moleque? Do nada a gente sabe Se transformando aquele cara para atacar a gente Eu faço ideia de quem que é essa porra A parte dos botões Ixi, eu vou olhar na internet Eu vou olhar na internet A parte dos botões Para perder tempo Eu já zerei o jogo Vou ficar perdendo tempo Eu não lembro que ele estava no esgoto Mas por que ele veio aqui e mexeu o saco? O que eu tenho aqui? Eu vou colocar a minha espécie Eu vou colocar a minha espécie Ah, ele era escolhido os procuradores, entendi. Daí é foda. Já faz tudo isso para a tegura galinha. Ah! 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 Quase lá! Ah, arco do Homelander é foda. Excelente descrição aí da situação. Ah! Ah! Oh! Ah! Ah! O que você quer continuar? Plunge into thy grave, do not decide in haste, very well, embrace thy fate Cuidado! 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 Cuidado em tráfico! Não lembro nada disso aqui, mano! Vamos ver, vamos ver, o que me diz aqui para não me estressar Eu uso vampirismo de essência para matar essas marionetes, então puxe 5 alavancas Que devem se falar na palavra power, isso aqui a gente já visto Tem que achar as alavancas escrito power, no caso do poder Não sei se vai estar assim até a audição, mas é isso que a gente tem que fazer Intuição... É legal, falar para usar o negócio funciona porque eles tem uma dramática, né? O guia Apenas guias úteis da sociedade O guia Peraí, ae Peraí, vai ter que encontrar essa pessoa?! Tomei! Monto! Corte! Tomei! Tomei, tomei! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Nossa senhora. Se inscreva no canal. 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 E aí... He moves to... I am... We have made... I am... 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 O Ben só não está tirando o negócio aí. Acabei de saber isso em mim mesmo, não tirou bem esse negócio aí. Está bugado essa porra, não precisa. Você até achou que é fugir, não é amigo? Não. 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 Como é que você começa a luta sem começar todo mundo junto? Porque não tem como, né? Todo mundo junto é morte Já vai de como os bebês Parece bem justo Ele apertou para o meio, soltou três esquios e matou aqui no outro Tem que chamar meu bonde, ele tem o dele Se pudesse que a gente vai apurar Mas vai do texto É É Olha a play aí Fala dele É 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 A CIDADE NO BRASIL Estão presos naquele negócio. Eles não conseguem ver a gente que estamos no eclipse. He he boy! Isso aí é útil. Vocês até queriam que tirassem, mas não tira. A minha invocação não pode ter invocação aparentemente. Seria bom ter sabido disso antes. Eu acho que a minha onda guarda em condaune, velho. Eu acho que a minha onda guarda em condaune, velho. Tchau, tchau. Aqui está na娘. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A Eclipse é o caminho, mas faltou só jogar a onda antes também, né? A Eclipse faz diferença, mano. Os caras ficam perdidos o que tá acontecendo. Aproveitar que vocês estão aí perdidos na vida. Os caras ficam perdidos. Eu vou transportar pra lá, mas todo mundo vem pra cá, né? Me atacar. Aproveitar que Source tá liberada aqui. Descer todas as magias de Source, mano. Foda-se. Ativa aqui o Demônio Guardião. Explode o Lucian. Mindseer. Dá pra pegar os três? Não. Eu pego a sua análise e ele. Já dá de cega. Eu pego a sua análise e ele. Eu pego. Eu pego. Eu pego. Eu pego a sua análise e ele. Deixa eu tirar a sua análise e ele. underestimate a sua análise e ele. Por alguma vez já… O que tá ago... Eu pego a sua análise e ele. Eu pego a sua análise,ienie r Vatican. Eu pego a sua análise e ele. Não, pegou no vídeo? Ah, o vídeo não está assim, não esquece Vou te comer malinha aqui Temos um turno de eclipse em 10 Acabou o efeito Não consigo ver nada Será que ele tem mais armadura física do que mágica, mesmo sendo mágoa Não consigo ver nada Eu te alcanço, Darius Tio 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 Se eu jogar daqui, como é que ele vem pra cá? Deixei lá no canto, foda-se, depois a gente brinca com ele. Chegou rapidinho, o teleporte. Nós estamos com a imunidade de água, então a gente vai se curar de tudo que eles soltaram na gente, eu acho. Coloquei os Turms aí. Que são basicamente as magias da Dallis, né? Só tem potencial. A magia foi cancelada pelo Crocodilo. Muito bom, o Friend Strike já foi no máximo. A sua torquia foi lá atrás da Lousa. E a minha gente, o Crocodilo está vivo ainda. A hora ele bugou desse jeito mesmo. Ok, ó. Acerto. Deixa eu ver o que eu vou fazer aqui. Aqui tem muita cura rolando, é bom não gastar mais. Não há mais uma cruz de papel casters, não. Não há mais uma cruz de papel casters. Não há mais uma cruz de papel casters. É só um local. Nice! Vamos aterrorizar esse jovem rapaz aqui regularmente desse seu consagrado aqui você pode explodir aí o... o Lúcio dar um assalto umbral ainda sigo imune ao fogo imune ao fogo e imune à água por enquanto o Lúcio você vai jogar pôr na cara dele deixa os dois seguem que você é meu inimigo também acho que o Lúcio não bugou isso sim era para ele ter morrido mas isso aí eu não sou imune não ainda o Lúcio é de Penico 15% de 9.082 quanto que é? vamos fazer o cálculo aqui para ver se possível dar 8 que eu nadar não agora mas no futuro 9.082 vezes 0,15 1.363 mais ou menos para dar hit kill nela vai demorar um bocadinho você é meu que está me dando dano então é melhor matar você primeiro né? você é meu que está me dando dano então é melhor matar você primeiro né? o que acontece se eu matar o Vridman antes da batalha final? e ai jogo? explica essa agora morreu finalmente agora morreu estou esperando o cara entender que ele caiu aqui esperando o cara entender que ele caiu aqui que ele caiu aqui não amanhã não Eu vou fazer um outro lado, então eu vou fazer um outro lado. Eu sou Bracchus Rex, eu sou o Source King Você não vai secar o cão, e eu não vou secar! Eu chamo o Senhor de Deus! Vem, acolhe o que é seu! Como? O que? Você está... deslizado! Vredemann se deslizou neste turno de eventos. Sua deslizada deslizou em suas veias e deslizou o seu coração. Você deixou a deslizada na frente de mim, você estúpida! Você é um mago, tão acostumado que você se tornou a mim, pretendendo ser seu eslizade. Muita-o! Fechá-lo, você tídeo bafoona! E não se pareça tão surpreso, como se eu pudesse permitir que aquele bone bag Dallas me enslave. Eu? Confrontar Dallas, ela pensou que simples magia poderia controlar tamanha vilania? Isso não é o tempo para falar, matá-lo agora! Aí tem o poder do roteiro, né? Aí não tem como. Que lindo! Boogie man Mas isso é possível não Difícil é chegar nesse ponto aí O Braco morreu Esse que é o problema Após que eu soltei eles que machucam bastante Acho que se fizer eles vão atacar Acho que vai pulverizar E esse aqui O Braco morreu O Braco morreu O Braco morreu Eu quero matar eles É isso que eu fiz a dela E aí E aí O que é isso? Eu sei que é isso, é isso, é isso. Get him out. Estou tirando ele para tirar a vida perfurante dele, o animal é mais rápido. Deixa o meu corpudilo aí, mano. Esponde a Luz porque o Brax vai querer matar ela. Vou deitar não das caras também porque ele vai soltar mais de alguém em torno dele. Eu não quero saber se é ruim. Como é que você imagina acertar o Brax? Está do lado dele. Muito bom. Só que na hora da última vez acaba meu turno. Assim eu vejo que eu percebi ele morreu. Está totalmente quebrado essa forma. Ai, que inferno velho. Não. 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 a minha mãe ia chegar lá É muito mais pelo menos a dar dano, né? É muito bom E aí E aí E aí E aí E aí Atenção por frente dele. Aterrorizado Morri. Acabou o The Pass. Não sei como estamos vivos, mas é isso. Tem muita vida ainda. Esse bicho corre, mano. Eu nem falo nada para você, Darius. Eu não percebi que ele morreu hoje. Ah, lá em cima. 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 Caralho! Agora a gente morreu, com certeza Dá pra fugir dele Aí acabou o DPS E se tivesse recebido bater no jogo, tinha matado O DPS que eu tenho é seu loot aqui agora Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá É minha querida, deixa eu te defender desse jeito. Atacar até a mãe de granada ali em cima. Vamos lá. O que é isso? Ajudando depois do Piráquim, a surpresa ela morre. Ajudando depois do Piráquim. 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 O Piráquim. Ajudando depois do 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 Piráquim. Ah, o final que eu mais gostei foi esse aqui de devolver essência para todas as pessoas, então eu vou com esse daqui. Não, do deus rei eu fiz sim, pô. Eu lembro. Mas tem um que eu não fiz, eu acho que vou tentar dar minha essência para o Lucian e ver o que acontece. Não sei se tem um final ali ou não, vamos ver. Uma história que começou com a minha própria tentativa de resumir o mundo do Deus. Quando a dor se aproximou, nenhum novo divino tinha crescido. Em vez de tudo, toda a força foi lançada no mundo para todas as pessoas e cada criatura que compartilhar. Todo mundo era agora um guerreiro. E, reunido, os povos de Rivelon de Rivelon puxaram o God-King de todas as profundidades do Void. Isso ushered-se em um novo, golden age de paz e prosperidade. Mas, alas, não foi para o fim. Mas, com muitos descobertos para o povo, poder e posicionamento, a struggle se começou anew. A source, a very língua de criação, foi usada em violência mais uma vez mais. A never-ending contesto para o poder continuou. Como para mim... Minha última esperança de ser liberada do Deus-King de toda a terrível tyrannia Faded quando o Deus wokee e falte para encerrar o Void. Uma eternidade de dor e de sofrimento é minha. Em serviço ao reino. Até o dia em que eu estou liberado. O dia em que o Deus-King de volta. Não era para ter mais poesia, falando das seguidas e todas as reverem. A maladeia está grande e desprezada. A Sunlight está descoberando a sua marça. De aqui, ela parece quase... angelicada. Bem, aqui estamos de novo. Você, eu e o barco que eu salvarei do ruído por seu benefício pessoal. Eu diria que você me vende. Bem... Deixe-me dizer isso. É uma olhada. Eu espero que seja o último que nos vemos de um outro por algum tempo. Eu tenho um monte de planejamento para fazer. Agora que não existe uma nova divinidade. Ela derrota suas mãos testando-se no seu arco. Todo esse trabalho. Todo esse esforço, derrota no gator, como uma criança mal formada. Você diz isso agora? Vamos ver como você se sente quando você percebe a verdade implicação de um mundo cheio de guerras. Maladeia, literalmente todas as pessoas do mundo de Gryvelon já sabiam usar Essencialista. Literalmente, você passa uma esquina, não tem um mendigo na rua que sabe usar magia de essência. Não sei o que você está reclamando. Não importa. Eu vou encontrar outra maneira. Por favor. Eu acho que isso vai ter feito. Eu acho que isso vai ter feito. Eu vou ter feito o mesmo. Até a próxima vez. Então, aqui estamos. Sorceres, como todos os outros. Um pouco descoberto de ser tão excepcionalmente de repente, não é? Então, eu acho que eles não podem encaixar todos nós em Fort Joy. Ahn, parece uma eternidade de Fort da Felicidade. Isso faz, não é? Bom dia. Nós chegamos ao brinco e voltamos de novo tantas vezes nesta aventura. Eu só espero que o que espera o mundo seja algo mais... equitável. Um pouco mais solto. Um pouco menos pão. Mesmo que eu amo pão. Isso me dá quase tanto pra falar com você, como um destino테ra de pedaço para você. Não tem que montar solto nenhum. Vamos lá. Falei para todo mundo tivesse que falar. Aí eu não ia de pé, mano. Não tem nada interessante lá embaixo. O futuro está em cima. Você não tem algo de outro lado? Eu tenho que admitir que eu estou sempre em torno do poder para as pessoas. Mas eu nunca poderia ter visto esse aqui. O inimigo brilha e os olhos brilharam. É uma história que você quer. Então é uma história que você recebe. O inimigo brilhará-se. 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 Agora, inexplicável por causa da mágica que o inimigo não conseguia entender. Ele voltou para sua casa. Então começou o processo de reúne-se. Restorando confiança. Deixando-se a casa. Servindo as pessoas. Ah. Eu acho que aquele não é o final do bando. Mas tudo bem. Você sabe, é um trabalho em progresso. Só vamos ver para baixo. Oi Vecchi. Então, um mundo full of sorcerers. O que você faz disso? Bem, então talvez um tempo emocionante espera. Depois de tudo que já vimos. O que você faz agora? O que você faz agora? O que você faz agora? É isso aí. É isso aí. O que eu preciso? Qui está em zuca no ar. Ela se nota. E você já está perguntando se você viu alguma coisa. Eu vejo você em por lá. Não, os outros eu tenho pra todos. Eu só vou conversar. Eu penso. O que é isso? Ifan's spirit stares at you Não deixa acabar a porra do jogo, mano. Acho que tem que falar com o Tarquin aqui, mano. Não tem nada a falar, mano. Eu quero sair daqui! Eu quero acabar! Bem, bem, se o que a catraga fez... ...companha, você vai me lutar. Não tem a sofrer nenhum. Veio o que estou falando. Não tem nada a ver, cara. Não tem nada a ver. 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 Eu gostei de que você volte. Estou feliz com o gelo, pelo vingador desse filme, é muito dispensável. Eu vou sempre ser um alívio para aqueles que caram as suas. Para aqueles que o sangue é dos heróis da idade. E assim, como sempre, estou em preparação. Eu estou em preparação. Agora sim. Agora sim. É muito tempo. Eu acho que está tudo corrompido. E assim, os livros excelam. Justinia volta à sua trono. Under sua regra, o reino de Dwarven prosperou, até dois anos depois, uma ameaça de amor derrubou ela com um foro de um foro. Com sua poder, os Elves reclamaram a terra de fogo e começaram a se rebuild. Assim, eles se dividiam, como duas facções procuravam o poder. Um para trazer os árvores, o outro para trazer os cians. Nada a ver matar os chineses. É um bocadinho ali. Um Dwarven joke fez as regras. E terminou com a pontinha de pão, ''So Lucien dropped the Death Fog on them again''. ''Eleven Godwoken'' ''Eleven Godwoken'' ''could bring the elves together once more'' ''And in a dark forest on the far side of a desert'' ''well beyond the high seas'' ''The Black Ring'' ''came together once more'' ''The island of Fort Joy, the old Redoute of the Source King Bracchus Rex'' ''was turned over to the people of Driftwood'' ''to use as they wished'' ''They turned it into a holiday resort'' ''Just'' ''Reaper's Coast prospered'' ''The fisheries returned'' ''and the fertile farmlands'' ''produced the greatest harvests'' ''the surviving farmers had ever seen'' ''Blood Moon Island'' ''became particularly fecund'' ''its soil producing the greatest crops'' ''A particularly crimson-fleshed orange'' ''grown on the island'' ''became a delicacy across half the world'' ''The Black Pits took fire'' ''The oil there burns still'' ''This place is an inferno, literally'' ''You get fire'' ''Driftwood became a center of industry, trade and transport'' ''Loha became mayor'' ''and Brayton Barnes grew rich'' ''until'' ''after a public argument'' '' ''I think he killed the fish'' ''I think he killed the fish'' ''Leghan left his over demanding wife'' ''and began a relationship'' ''with a local bard'' ''in the spirit of loving generosity'' ''he returned the ring to his now ex-wife'' ''in a fit of rage'' ''and she threw it into the sea'' ''Ah, what is it?'' ''I just took her to take an anel'' ''The nameless isle had vanished'' ''Although only open water remained'' ''by instinct'' ''ships would steer clear'' ''None of the captains'' ''could articulate why'' ''Millennia later'' ''Adventurers would come in search of the legendary divine city of Arx'' ''and the crypt of the great Lucian'' ''None would pass the path of blood'' ''None would pass the path of blood'' ''but no allies strong enough to call upon'' ''and so her search continued'' ''Having performed the greatest act of necromancy in history'' ''Tarquin found the new world unchallenging'' ''He became obsessed with rumors'' ''of another plane of existence'' ''One day he vanished'' ''and was never seen again'' ''The man came back to his cave'' ''As the forests grew anew'' ''and the elves were equals at last'' ''Saheyla'' shared elven knowledge of source with the world'' ''But some elves disagreed'' ''and plotted against her'' ''Chief amongst her opponents'' ''was Tova'' ''Saheyla'' ''s own mother'' ''The beast of the sea'' ''Returned to the Dwarven Kingdom'' ''This time as a lawmaker'' ''After a very public blunder'' ''Marcus eschewed political power'' ''and returned to the sea'' ''The beast and the Lady Vengeance sail on'' ''Sabille wandered the world'' ''She became a household name'' ''Famed the realm over as a travelling hero'' ''Celebrated wherever she went'' ''Enjoying life to the fullest'' ''She was truly and finally free'' ''Losa returned to her music'' ''And enjoyed a storied career'' ''As Rivellon's premier musician'' ''Dark moods would at times overtake her'' ''And she would spend long hours'' ''Walking in the wild'' ''She always returned with a new song'' ''And then there was you'' ''It's really weird'' ''It's really weird'' ''It's really weird'' ''You returned to the world a sorcerer among many'' ''Your future was yours to decide'' ''Did you accept your new status with humility'' ''Only you know the truth'' ''Only you know the truth'' ''Only you know if you were a man'' ''You atoned for your sins'' ''No one's time'' ''Pourclock and let's get started'' ''I'm a player'' ''Coulin was a man'' ''We would like to blame'' ''I'm a player''